O meu nome é Stanley Bittar, eu formei em 2005, fiz a minha pós-graduação em dermatologia, fiz um mestrado em urgências e emergências, fiz dermatologia, fiz nutrologia também, comecei um mestrado em medicina estética e agora estou fazendo doutorado em nutrição e metabolismo humano. Eu percebi que o grupo formado, os médicos que estão aqui em Brasília hoje, possuem um nível mais alto do esperado. Quase todos possuem mestrado, muitos já têm doutorado há anos, não são novos médicos, são médicos que já possuem uma longa carreira, todos com especialidade, já com uma vasta experiência na prática clínica. Então, com certeza, esse grupo no dia a dia de um município afastado ou inclusive de uma capital vai aportar um diferencial, vai acrescentar ao grupo médico brasileiro. É um marco histórico com essa parceria internacional entre médicos, é algo que já é muito comum no Reino Unido, no Canadá, e que aqui no Brasil ainda era um tabu e nós devemos quebrar esse tabu, porque isso vai acrescentar, isso vai somar no ponto de vista técnico e cultural ao coletivo médico. Então, tudo isso acaba motivando a gente ter essa vontade do apreendido e do aprendido. Na Europa, a gente conseguir trazer isso para cá e aplicar na prática diária. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus